Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda peça, esse lindo painel, que você também pode transformar em colar de mesa se quiser, não usando aqui esse galho. Então, esse galho aqui tem aproximadamente 50 cm, e aqui eu vou passar as medidas a seguir pra vocês, da bolinha de sopor, do que nós vamos utilizar. Então, esse maior aqui, ele tem mais ou menos 41 cm, tá? Esse menor, ele tem mais ou menos 30, 34 cm, então, você vai conseguir fazer aí sua peça tranquilamente. Vou te mostrar a seguir o material que você vai usar pra confeccionar essa videoaula de hoje, que fica com um efeito muito rústico, muito bacana, e fica super show pra você fazer pra decorar sua casa, pra vender uma peça muito fácil, que você consegue fazer em qualquer lugar, e é apenas a montagem que você precisa de uma base ali, de uma mesa pra fazer essa montagem, tá? Confira a seguir o material que nós vamos precisar pro nosso vídeo de hoje. O material que nós vamos precisar pra nosso vídeo de hoje, além do galho que eu te falei, nós vamos fazer essas bolinhas aqui. Então, nós vamos precisar de bolinhas de sopor, um novelo de Euro Roma Eco Amigurumi, aqui eu estou te mostrando a cor rosa, mas nós vamos utilizar a cor cru, tá? Ou a cor de sua preferência. E um novelinho também de Euro Roma Juta, que é o fio de juta natural. Esse fio aqui nós não vamos crochetar, nós vamos apenas trabalhar ali o acabamento final. Vamos precisar também aqui de uma conta de madeira. Você encontra aqui bolinhas de sopor em papelarias, armarinhos, as contas de madeira você encontra em casas pra bijuterias, armarinhos também. Então, aqui eu vou medir a circunferência aqui dessa bolinha, para que você possa comprar para fazer igual. Se você não conseguir encontrar igual, não tem problema, tá? Você pode fazer uma um pouquinho menor ou similar. Aqui ela tem mais ou menos dez centímetros, aqui essa peça, tá? Estou posicionando aqui, para que você possa visualizar, olha só. Então, a gente trabalha aqui, ó, dez centímetros, tá? Esse é o tamanho que a gente precisa aqui da circunferência. Então, nós vamos precisar de algumas bolinhas como essa, que aí varia de acordo com a montagem que você quer fazer. Então, nós vamos começar encapando essas bolinhas de isopor, né? Porque elas ficam bem firmes e aí você não tem aquele problema de quando colocar fibra, ou a fibra ficar saindo, ou demorar pra secar porque tem que lavar, ou coisa assim, sabe? Então, fica bem fácil você mantém elas todas padrão. Vamos precisar de uma agulha aqui de boneca, né? Ou agulha de tapeçaria que você tiver em casa. Uma agulha para crochê número dois e meio, tesoura, e você vai precisar de um marcador também. Mas aqui, eu utilizo um pedacinho de fio que eu gosto de usar, que fica mais fácil para mim. Então, nós vamos começar agora a nossa peça tecendo com a cor cru. Então, com a cor cru, nós vamos começar a encapar essas bolinhas, que dá um efeito muito bacana na sua peça. Esse fio aqui que eu vou usar pra marcar, eu já posso deixar aqui, e vamos começar a tecer aqui. Então, vamos fazer o anel mágico, e dentro desse anel mágico, nós vamos colocar seis pontos baixos. Então, são o começo tradicional do amigurumi, né? Seis pontos baixos, segunda carreira, doze pontos baixos, e assim vai. Então, aqui eu já tenho quatro, cinco, e seis pontos baixos. Vou puxar pra fechar, e aí, vou já direto aqui no meu primeiro ponto que eu fiz, e vou trabalhar a minha segunda carreira. Dois pontos baixos em cada ponto, totalizando doze daí. Então, nessa primeira e na segunda carreira, eu não costumo colocar marcador, porque aí eu faço seis pontos, começo a segunda carreira, e aí, quando eu vou iniciar a minha terceira carreira, que aí eu coloco os pontos, ok? Ali, o marcador, né, o fio pra marcar, aí eu começo a marcar da segunda carreira. Então, aqui eu já tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos baixos. Então, finalizei a minha segunda carreira. Aqui, eu aconselho que você não deixe o anel mágico tão apertado, tá? Porque nós vamos precisar passar a agulha depois aqui, né? Então, não precisa fechar, pode deixar um espacinho assim, ok? Agora, nós vamos trabalhar a nossa terceira carreira, onde nós faremos um ponto baixo e um aumento. Então, vou começar o meu primeiro ponto e vou colocar o meu marcador. Coloquei aqui o fio, um ponto baixo. Próximo ponto, vou trabalhar um aumento. Então, vou colocar dois pontos baixos no próximo ponto. Próximo ponto, mais um ponto baixo e no seguinte um aumento, ou seja, dois pontos baixos. Então, eu vou trabalhar dessa forma, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, até completar a volta. Vão ficar aqui dezoito pontos baixos. Cheguei aqui na carreira seguinte, então, tenho os meus dezoito pontos baixos. Agora, vou trabalhar minha quarta carreira. Um ponto baixo. Se você quiser, já pode subir o marcador. Dois pontos baixos. E no terceiro ponto, eu faço um aumento. Então, aqui eu trabalho dois pontos baixos separados, e no terceiro ponto, eu faço dois juntos. Dois pontos baixos novamente, e no terceiro, um aumento. Então, eu vou trabalhar assim até chegar ao final da minha carreira. No final, eu vou ter um total de vinte e quatro pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou tecendo dois pontos baixos e um aumento, dois pontos baixos e um aumento, até o final. Cheguei aqui ao final da carreira. Então, vou tirar aqui, fiz o meu último ponto. Vou tirar aqui o meu marcador. E agora, nós vamos trabalhar três carreiras. Aliás, quatro carreiras sem aumento. Ou seja, um ponto sobre cada ponto. Vão permanecer os mesmos vinte e quatro pontos baixos, ok? Então, vamos lá tecer. Olha só, tô iniciando aqui a minha quinta carreira. Primeira, segunda, terceira, quarta, agora vamos fazer a quinta. Então, agora serão quatro carreiras sem aumentar. Nós vamos tecer aqui ponto baixo sobre cada ponto baixo. E quando eu chegar ali no final, eu vou continuar tecendo de novo. Então, eu vou fazendo aqui a minha primeira das quatro carreiras que eu preciso fazer sem aumento. E aí, eu vou te mostrar como é que nós vamos tecer aqui as nossas diminuições, tá? Vamos tecendo aqui ponto baixo sobre cada ponto baixo. Não tem segredo, aqui vão permanecer os mesmos vinte e quatro pontos baixos. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Se você quiser pausar o vídeo nesse momento para terminar a sua carreira. E aí, depois você retoma. Então, aqui, terminei a carreira, já fiz uma carreira, né? Vou pra segunda. Então, eu só sigo trabalhando dessa forma. Vamos trabalhar aqui um total de quatro carreiras. Você observe que quando eu cheguei aqui no final, vou desmanchar para que você possa ver. Quando eu cheguei aqui no final, este que está marcado é meu primeiro ponto. Então, eu já segui trabalhando assim, ok? Eu vou trabalhar aqui um total das quatro carreiras. Então, assim, essa receita aqui, esse modo de fazer é pra bolinha do tamanho que eu indiquei aqui no vídeo, tá? Se você for fazer com uma bolinha menor ou maior, você vai ter que adaptar ali, tá? Eu vou fazer mais carreiras de aumento, ou fazer menos, ou fazer mais carreiras sem aumento. Então, precisa estar atento a essa medida ali, tá? Então, vou, tô trabalhando aqui a minha segunda, vou trabalhar mais duas e aí já volto pra mostrar. Então, trabalhei aqui as minhas quatro carreirinhas, ok? Agora, vamos começar aqui as diminuições. Então, aqui, antes de começarmos as diminuições, nós vamos precisar fazer a marcação. Então, agora, nós vamos trabalhar dois pontos baixos e uma diminuição. Mas, antes de começarmos a diminuição, eu já vou puxar o meu fio aqui pra cima. Vou ajustar aqui, vou puxar ele aqui pra cima, para fazer os meus dois pontos baixos. Para depois começarmos a diminuição, ok? Mas, antes de fazermos a diminuição, observe que aqui eu fiz dois pontos baixos. E agora, eu vou começar a diminuição. Mas, antes de começar a diminuição, eu já vou posicionar a bolinha ali dentro. Então, de preferência aqui, seja assim pra cima, né? Que é onde nós vamos depois inserir a agulha pra passar ali por dentro, né? E sair ali. Então, aqui, já coloquei ela aqui dentro, posiciono. Então, agora, vou começar a diminuição. Já fiz dois pontos baixos, agora vamos pra diminuição. Então, eu pego a alcinha da frente de um ponto, a alcinha da frente de outro, trago o meu fio e faço o ponto baixo. Então, já tem uma diminuição. Vou para o próximo ponto. Um, dois pontos baixos, no caso separados. E no terceiro, uma diminuição, ok? Aí, novamente, um, dois pontos baixos separados. E no terceiro, uma diminuição. Vamos, novamente? Um, dois pontos baixos separados. E no terceiro, ali, quarto, eu faço a diminuição. Dois pontos baixos separados, novamente. Lembrando, então, só relembrando a diminuição. Eu pego na alcinha da frente de um ponto e na alcinha da frente de outro. Trago o meu fio e faço ponto baixo. Novamente. Um, dois pontos baixos. E finalizo a carreira com a diminuição. Bem fácil, né? Olha só. Agora, eu preciso trabalhar mais uma carreira de diminuição. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, ok? Aqui, eu não vou subir o marcador, porque ele tá bem pertinho aqui. Eu já consigo identificar onde eu iniciei o meu primeiro ponto. Se você quiser subir, fica a seu critério. Então, essa nossa carreira seguinte é um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Lembrando que a diminuição ali, né? A gente pega nas duas alcinhas da frente de cada ponto. Ali, pegamos numa alcinha e na outra, né? Então, um ponto baixo novamente e a diminuição. Um ponto baixo novamente e aí fazemos a diminuição. Um ponto baixo e fazemos a diminuição. Um ponto baixo. E a diminuição, ok? Agora, nós vamos trabalhar seis diminuições seguidas, ok? Então, aqui eu não vou aqui subir o meu marcador, não há necessidade, porque agora eu só vou trabalhar as seis diminuições seguidas. Então, aqui eu já posso tirar, tá? E aí, vou trabalhar aqui, ó. Pego as duas alcinhas, uma de cada ponto, uma diminuição. Alcinha da frente deste ponto, alcinha da frente do outro, duas diminuições. Alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do outro, três diminuições. Alcinha da frente de um ponto, alcinha da frente de outro, já tenho aqui quatro, cinco... E seis diminuições. Nessa última diminuição, ao invés de fazer ponto baixo, já podemos fechar com ponto baixíssimo, ok? Ela fica super firme aqui. E aí, aqui, eu vou deixar esse fio um pouquinho mais comprido aqui, pra que eu consiga arrematar ele, tá? Então, aqui eu já puxo de que forma que eu vou arrematar. Você pode arrematar com uma agulha de tapeçaria, ou você pode arrematar ele com a própria agulha de crochê. Fica a seu critério, tá? Então, aqui eu escolhi uma agulha de bordado, que é uma agulha um pouco mais fina, que fica mais delicadinho ali. Mas, você pode usar a que você tem em casa. Então, observe como eu tô fazendo aqui. Estou só passando ali pelos pontos pra poder fechar. Até porque vai juntar aqui uma peça na outra, nós não vamos deixar visível essa parte ali, ok? É só pra finalizar mesmo. Então, aqui a gente trabalha os nossos pontos. Então, vou dar aquele nozinho que a gente dá quando tá fazendo uma costura. E aí, pego aqui e começo a esconder aqui dentro dessa peça, tá? Olha só. Começo a esconder aqui. Cuide pra não furar ali o isopor com uma agulha. Olha só. Então, vou escondendo por alguns pontinhos aqui. Pode ficar tranquilo, tranquila que não vai soltar e você vai ter um efeito super bacana na sua peça. Feito isso, nós vamos costurar e aí, ela vai ficando desta forma aqui. Olha só. As nossas bolinhas vão ficando assim. E aí, você vai repetindo esse processo em todas as outras. Então, com as minhas bolinhas aqui já prontas, né? Já encapadas. Eu fiz aqui um total de 18 bolinhas de isopor. Você pode fazer a quantidade que você quiser. Como é que nós vamos montar essas peças? Nós vamos montar desta forma aqui. Olha só. Tá? Então, a gente vai montar assim. Só que nós vamos montar de um jeito diferente. Porque nós já vamos fazer o tassel pra depois montar pra ele já ficar certinho, tá? Então, eu vou deixar essas minhas peças de lado. Vou deixar as contas de madeira que eu vou usar. E vou pegar um caderninho assim. Tá? Pra eu ter aqui a medida certa do meu tassel. Então, aqui ele tem mais ou menos uns 15 centímetros. Porque depois também eu vou ajustar, né? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, o juta. E vou fazer assim. Olha só. Vou subir aqui um pouquinho mais a câmera pra você visualizar. Pronto. Assim fica melhor, né? Olha só. Então, vou trabalhar algumas voltas aqui. 3, 4, vamos deixar ele bem gordinho ali, o nosso tassel, com bastante volta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4, 14, 15, 16, 17. Eu acredito que assim já esteja bom. Vou colocar mais três voltas aqui pra dar umas 20. 18, 19, 20. Lembrando que se são 20 aqui, mais 20 desse lado são 40, né? São 40 pedacinhos assim, né? Então, se você preferir, pode fazer 20, 21, 22, enfim. Aqui, acabei colocando 22, tá? Como é que nós vamos trabalhar agora? A gente precisa fazer o nosso tassel. Mas eu aproveito que eu já estou aqui com este aqui. E aí, o que que eu faço? Corto um outro pedaço de fio aqui, que é o fio que a gente vai passar as bolinhas, tá? Tanto as de madeira, quanto as de crochê. Então, o que que eu faço? Pego esse fio, aproveito que eu já estou aqui, pra não me perder depois, eu passo ele aqui e já vou dar um nó, tá? Então, passo ele aqui pra ele ficar bem rente, olha só, tá? Um, dois nós, pra ficar bem firme. Tome cuidado na hora de dar o nó com esse fio de juta, pra você não se machucar, porque esse fio, ele é um fio um pouco mais rústico. Então, tome esse cuidado, tá? Ó, dei o nó aqui e agora vou tirar, beleza? Olha como é que ficou. Então, dessa parte aqui, com esse fio grande que eu tenho aqui, eu já vou inserir as minhas bolinhas pra já ficar pronto pra depois, essa parte final, eu só amarrar ali no nosso galho, tá? Mas antes da gente amarrar aqui, eu preciso terminar aqui de tecer esse tassel, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este fio que está aqui, olha só, vou pegar uma agulha, mas aí eu vou pegar uma agulha um pouquinho maior do que a que eu estava trabalhando, pego essa ponta menor e trago aqui pro meio. Olha só, trouxe aqui pro meio, tá vendo? Então, ficou só essa ponta maior. Feito isso, vamos ajustar aqui agora pra tecer aqui o nosso nó. Então, pego meu, mais um pedacinho de fio de juta, aqui pra gente fazer as voltas, então, aqui deve ter mais ou menos uns 45, 50 centímetros, tá? Então, faço o meu Uzinho ali, dessa forma, vai ficar um U, e coloco aqui, ajusto bem e seguro aqui, ok? Coloco o meu U aqui, tá vendo? Assim, ó. Pego esse meu fio e já começo a tecer. Então, uma, duas, três, quatro, se você preferir mais voltas, você pode dar mais voltas, tá? Se o seu fio der, mas aí você precisa cortar ele um pouco mais. Se você quiser, assim, mais uma volta com esse mesmo tamanho de fio, é só você ajustar aqui o seu U, né? Deixar ele um pouquinho menor, tá? E aí, você consegue dar mais algumas voltas. Então, aqui a gente, eu vou dando as voltas aqui da peça, né? E aí, quando eu chegar aqui, que não der pra dar mais uma volta, o que que eu faço? Eu pego aqui este meu fio e passo aqui pra dentro. Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Se você preferir que ele fique maior, aí você corta mais, corta ele mais ou menos uns 60 a 80 centímetros de fio de juta. Eu te mostrei aqui como ele fica aqui com um tassel menor ali, com ali as nossas voltas menores. E agora, eu vou te mostrar como fica com as voltas maiores. E aí, você decide qual você vai fazer na sua peça, ok? Então, posicionado ali, igual eu tinha feito anteriormente. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito voltas. Eu, particularmente, eu gosto quando fica assim com mais voltas, ok? Mas isso fica a seu critério. Lembra que eu tava segurando o meu U lá? E aqui, eu cheguei na minha oitava volta. Então, eu pego este fio que está aqui, tô segurando ele aqui atrás, tá? Pra ele não soltar. E passo pra cá, ok? Aí, eu pego aquele fio que está lá e vou puxando, solto aqui o tassel e pego esse daqui. Cuidado na hora de puxar, pra você não se machucar, tá? O fio de juta, ele é muito parecido com o fio de sisal, né? Então, você, talvez, da maneira que você puxa, você possa se machucar. Então, puxe com cuidado ali a sua peça, ok? Feito isso, esse fio que está aqui, eu posso cortar ele bem rente, tá? Então, a gente vai cortar ele aqui bem rente. Então, pra esse trabalho, você vai precisar usar uma tesoura um pouco maior, tá? Escondi ali o meu pedacinho. E aqui, olha só, eu vou precisar ajustar o tamanho do tassel que eu quero pra minha peça. Então, aqui eu tenho um total de 16 centímetros, mais ou menos. Eu vou deixar mais ou menos com 15. Então, o que que eu faço? Ajusto ele aqui, seguro bem, e vou cortar aqui mais ou menos um centímetro, tá? Da nossa... Ajusto bem, puxo de volta, vejo o que precisa adaptar ali pra cortar, tá? Olha só. Se você achar que esse tassel está muito grande, você pode fazer ele um pouco menor. Por exemplo, aqui ele tem 15 centímetros. Ai, quero deixar com 13 ou com 14. Também dá. É só você cortar ali, por exemplo, um pouco mais, tá? E aí, você ajusta de acordo ali com o que você quer, tá? Tamanho fica, tamanho de comprimento fica a seu critério, tá bom? Vou tirar aqui de ladinho, aqui, os pelinhos que ficaram do corte. E aí, a gente vai retomar aqui a nossa... O nosso ponto. Então, observe que nós fizemos o tassel e já amarramos nesse fio principal, porque fica mais fácil, não tem todo aquele arremate, não tem todo aquele trabalho depois, ok? Então, agora, vamos começar, ó. Uma conta de madeira, ok? Que é pra fazer o acabamento aqui do nosso tasselzinho, certo? Beleza. Agora, vamos para o próximo. Lembra que eu falei pra não deixar o anel tão apertado? Porque nós precisamos inserir no ponto e precisamos sair bem aqui no meio, tá? De onde nós finalizamos. E aí, vou puxando com calma, olha só, tá vendo? Agora, nós vamos pro próximo. Colocamos uma conta de madeira, tá? E aí, vamos colocar aqui o nosso fio. Lembrando que isso você tem sempre que sair bem no meio aqui, porque senão a peça vai ficar torta, tá? Então, vamos trabalhando pra sair bem no meio mesmo. Olha só. Não precisa ajustar muito, apertar muito, pode deixar ele um pouquinho mais maleável, tá? Vamos trabalhando no próximo. Então, sempre vamos intercalando, tá? Vou colocar aqui a minha próxima bolinha. Sempre saindo bem no meio, tá? Puxei, coloco aqui a minha conta de madeira. E aí, de novo. Vou inserir por aqui. E aí, vou sair, tentar sair, olha lá, bem no meio. Então, pra isso, uma agulha dessa maior, a gente chama de agulha de boneca, ela é mais fácil, tá? De você trabalhar. Além de que você consegue colocar ali todas as peças, né? Então, aqui está a nossa primeira bolinha, olha só, tá? Então, aí nós vamos trabalhar as demais desta forma também. Então, aqui eu só coloquei, tá? Pra te mostrar que aí depois eu vou fazer o tassel em todas essas peças aqui. Algumas, alguns cordões eu coloquei com quatro bolinhas, ok? Outros eu coloquei com três, tá? Quatro e aqui com três. Você pode fazer com cinco e quatro, tudo de três, fica a seu critério, tá? A maneira como você vai montar. Eu vou fazer os meus tasséis aqui, pra fazer esse acabamento ficar bem certinho. E aí, eu volto pra te mostrar como é que a gente vai montar lá na nossa parte, lá no nosso galho, tá bom? Enquanto isso, você pode fazer os seus aí. E aí, a gente se encontra já já. Voltei aqui, então, fiz todos os tasséis, prendi. Então, como que eu fiz aqui? Eu fiz algumas alterações, em algumas tiras eu coloquei três, em outras eu coloquei quatro, tá? Outra eu coloquei três. Então, eu fiz duas com três bolinhas. E três com quatro. Vou colocar mais ou menos nessa ordem, alternado, quatro, três, quatro, quatro e três. Ou eu coloco assim, três e aqui, quatro. Então, vai ficar a seu critério como é que você vai fazer essa montagem, tá? Aqui, como eu já tenho todos eles separados, eu já prendi aqui com o próprio fio de juta, um galho, tá? Esse galho aqui, eu não comprei ele, é um galho de goiabeira, um galho de pé de goiaba, que o pessoal havia podado aqui por perto no meu bairro, e tava no chão. E eu acabei pegando, deixei secar, descasquei ele, fica um galho bem bonito, tá? Então, agora nós vamos começar a fazer a montagem dessa peça. A gente vai fazer, eu vou começar aqui a fazer a montagem, e aí depois eu vou definir como é que eu vou posicionar aqui, como esse galho aqui, ele é assim, tortinho, né? Olha só, a gente vai montar ele aqui pra ficarem todos aqui mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou deixar aqui essa minha peça, vou pegar todas as outras peças que eu fiz e vou pegar apenas uma, tá? Vou deixar aqui essa com quatro e essa com três, e as outras eu vou deixar aqui do lado, ok? Então, como é que nós vamos fazer essa montagem? Aqui, vou escolher um, vou deixar esse de lado também, e aí vamos fazer a montagem assim, olha só. Aqui, vamos ver se assim fica mais fácil de você visualizar, acho que assim fica, né? Então, vamos lá. Pego aqui esse meu fio, passo aqui, e vou dar uma enroladinha aqui, e em seguida já vou dar aquele nozinho pra travar a peça. Você pode fazer da maneira que você quiser aqui, tá? Olha só, dei o nozinho, ok? Passo lá e faço uma voltinha aqui. Passo lá... E faço uma voltinha aqui. Passo aqui novamente, como aqui sobrou bastante fio, eu posso fazer essa brincadeira, ok? E aí, depois, olha só, vou enrolar aqui, você pode prender da forma que você quiser pra fazer o seu, tá? Importante que você sempre deixe um pouquinho mais livre se a gente precisar posicionar, tá bom? Então, aqui eu vou dar outro nozinho, então, observe que ele tá bem preso, né? Olha só, dei ali outro nozinho, vou ajustar, e aí, com a minha agulha de tapeçaria, aquela grande que eu mostrei pra vocês lá do início, eu vou colocar nela o restante do fio que sobrou, e aí, nós vamos fazer o seguinte. Da maneira que está aqui, observe que eu tenho mobilidade para girar ele como eu quiser aqui, eu não deixei tão apertado, tá? Depois que eu dei ali o nozinho, ajusto bem, e aí, vou trabalhar aqui, ó, insiro aqui dentro desse ponto, dessa, aqui, dessa miçanga, vou colocar no mesmo lugar da minha, do meu espaço, olha só, vou sair aqui no mesmo espaço, e vou passar aqui, olha só como eu estou fazendo, por isso é importante você ter essa agulha maior, senão, você vai ter que passar de um em um, se você não tiver essa agulha de tapeçaria maior, você vai ter que passar de um em um, pra conseguir fazer ali essa passada aqui, tá? Então, aqui, vou colocar de novo mais um pouquinho, e vou sair aqui no meio dessa bolinha. Então, vejo onde está aqui, pra ficar mais fácil de eu inserir, olha só, tá vendo? Trouxe pra cá, puxo ele, aqui, eu posso dar mais uma torcidinha, um nozinho aqui, porque ele vai entrar dentro da bolinha, passo lá pelo outro, se não sobrar tanto fio, você não precisa fazer isso por toda a sua volta, tá? Pode fazer ele um pouco menos. Então, aqui ficou um fiozinho, eu vou cortar ele, aí, aqui, chegando, você pode dar mais um nozinho, pode ir passando pra cá, olha só. Então, aqui, a gente tem mobilidade pra mudar ele, conforme a gente queira, aí, vou sair aqui nessa parte, aqui dentro dessa bolinha aqui, dessa miçanga de madeira, trago ele pra cá, e ainda tem espaço pra entrar aqui, dentro do tassel, e sair aqui embaixo. Olha só, tá vendo? Fica bem firminho, fica bem ajustado, e aí, aqui, eu só corto ele pra ajustar aqui. Então, você vai perceber que, olha só, aqui está o nosso galho, aqui também, a gente tem mobilidade pra virar ele, então, fica a seu critério, como é que a gente vai usar, se nós vamos usar assim, tá? Se nós vamos trazer mais pra cá, então, tudo isso vai ficar a seu critério, a forma que você vai fazer, tá bom? Então, aqui, eu te mostrei como faz o primeiro, agora, nós vamos pegar a outra e vamos posicionar, tá? Pra gente ver aqui nesse galho como é que vai ficar legal a ordem das nossas peças, tá? Então, aqui, vai ficar um pouquinho menor, deixa eu ver aqui, talvez eu precise colocar um no meio, um aqui no canto, um aqui, não importa se não ficarem todos na mesma altura, porque o que conta aqui, na verdade, é o trabalho em si. Trabalho artesanal, ele é um trabalho muito delicado, e ele não precisa ser um trabalho perfeito. E a mágica do artesanal é isso, né? Principalmente quando se trata de uma peça rústica como essa. Então, aqui, olha como que eu vou posicionar, como eu falei lá no início. Aqui com três, aqui com quatro, aqui com três, e aqui com quatro, ok? Então, eu vou fazer isso, e aí, volto pra te mostrar como que ficou o nosso resultado final. E assim, ficou o resultado da nossa peça pronta. Olha só que bacana! Você pode brincar com as cores, com os modelos, e aí, fica uma peça super versátil, e também você pode fazer pra presentear, pra vender. Olha só que legal que fica! Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. Um super beijo, e até a próxima! Tchau, tchau!